Olá pessoal, acabamos agora uma cirurgia de prótese de silicone, prometo uma maio, né? Foi colocada uma prótese de 300 ml de média projeção no plano sublandular. Planejamos a alta da paciente para hoje mesmo. O anestesista foi o doutor Filipe, que vai falar um pouco mais sobre a parte da anestesia. Olá pessoal, sou o Filipe, sou médico anestesiologista, trabalho na equipe de cirurgia plástica aqui com o doutor Moisés Gimelo. E a cirurgia de prótese de mama, ou cirurgia de aumento de mama, ela é feita com anestesia local e sedação. Como começa o procedimento anestésico? Ele se inicia desde o quarto, com a visita pré-anestésica, onde eu, outro membro da equipe de anestesia, vai no quarto, checa os exames pré-operatórios, vê o perfil biofísico da paciente, tranquiliza a paciente e os familiares. E onde é feita as orientações sobre o ato anestésico. Nós optamos por fazer a cirurgia de aumento de mama com anestesia local e sedação, por se tratar de um procedimento rápido, hoje extremamente seguro e praticamente em dolor. E as pacientes, habitualmente, têm alta no mesmo dia. Durante o ato anestésico, todos os sinais vitais das pacientes são monitorizados. Pressão arterial, frequência cardíaca, oxigenação do sangue. E com isso, e além disso, os remédios utilizados hoje têm um efeito e uma duração extremamente previsíveis. E a gente consegue proporcionar dessa forma um conforto para a paciente e para o cirurgião realizar a cirurgia. A parte da analgesia no pós-operatório, no controle de náusea, de vômito, tudo isso também é feito no intraoperatório para tentar melhorar e otimizar ainda mais a anestesia ou porventura qualquer desconforto que possa ter. E por se tratar de um procedimento rápido, extremamente seguro, algumas pacientes têm alta até no mesmo dia. É, tem aquele medo, né, que o paciente acha que não pode tomar anestesia, que a anestesia vai morrer se tomar a anestesia. Mas o que eu costumo dizer sempre às minhas pacientes, por incrível que pareça, a anestesia é a parte mais segura do procedimento. Aquele momento que você tem um médico especificamente para controlar a sua respiração, sua pressão, você já passou pelo cardiologista, já verificou seus exames, já fez uma bateria de exames antes. Num dia, como o Felipe falou, ele vai passar lá, outro médico vai passar, outro anestesiologista vai passar, vai verificar os exames para que você tenha essa segurança durante o ato anestésico. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. É isso aí. Um abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus